No Café Profético em que comentei aqui a notícia dada pelo La Garganta sobre a sensibilidade humana e não só muscular do grande jogador Lionel Messi, eu disse, tive a alegria de ler um testemunho aqui de uma brasileira que mora em Buenos Aires. Trata-se de Marta Torres, eu quero ler o comentário dela. Sou brasileira, mas moro em Buenos Aires. Messi é nascido na cidade de Rosário, onde também nasceu Tio Guevara. Em Rosário, Messi possui dois restaurantes que nessa pandemia não estão abertos para os ricos, estão abertos para os pobres, famintos, empobrecidos pela política de morte de Maurício Macri, o ex-presidente neoliberal, o Fernando Henrique Cardoso dele, o Estado da Argentina, servindo quase duas mil refeições por dia para quem não tem o que comer. Esse é Lionel Messi, com esse grau de solidariedade. Faço questão de registrar este comentário e de agradecer a nossa irmã brasileira, que mora em Buenos Aires, Marta Torres. E também Arnaldo Ricardo, pelo comentário que fez. Gilberto Bueno. Arnaldo Ricardo, que voltou a fazer um próximo comentário, peço que leiam aqui. Bete Ripoli, Homero Noronha, Padre Sérgio Neres, Neide Santana, Neussi Simão, a psicóloga, que se tornou minha amiga, Conceição Azevedo, e Romeu Nispoli, que comenta novamente aqui no mesmo programa. Muito obrigado. Aproveito para incentivar a todos vocês aqui. Façam mesmo. Comentem. Compartilhem esses comentários. Compartilhem os vídeos. E, sobretudo, se inscrevam aqui no canal, nos ajudando a movimentar isso aqui. É muito importante para nós. É necessário movimentar o canal dentro do YouTube, fazê-lo visível a todas as pessoas que acessam esta mídia, este meio de comunicação. E também ativarem o sininho para receber as novidades, três novidades por dia. E também façam aqui sempre as contribuições de vocês. Estamos precisando do apoio material de vocês para continuarmos esse trabalho. Não é fácil trabalhar aqui, não é fácil produzir, não é fácil fazer tanto, muitas vezes ganhando tão pouco. É necessária a colaboração de vocês. a colaboração de vocês. Não faz muito tempo, eu conversei duas vezes aqui, uma vez fomos prejudicados por problemas com a internet e depois uma segunda vez com fluidez com a grande professora Miriam Bianca, aqui de Goiânia, apesar de ser gaúcha, mas veio criança para cá, aqui de Goiânia, professora e trabalhadora da Universidade Federal de Goiânia, trabalhando história como professora e pesquisando, levando seus alunos à pesquisa. Pois vocês sabem, basta ver o vídeo aqui no canal, vejam o vídeo aqui no canal Cartos Proféticos, Chimarrão Proféticos, com a professora Miriam Bianca, e vocês verão o quanto ela tem de firmeza intelectual, de conteúdo. Foi ela que fez aquele discurso como paraninfa das turmas de psicologia e da faculdade de educação. Foi ela que mencionou três vezes o nome de Paulo Freire, para fazer frente ao constrangimento que o reitor que estava na mesa, conduzindo os trabalhos, presidindo os trabalhos da formatura, foi enfrentado, humilhado, quando ele mencionou uma vez o nome de Paulo Freire, ele foi vaiado, mil pessoas, mais de três mil pessoas que estavam no auditório na formatura de medicina, com alunos e professores conservadores, reacionários, bolsonaristas, provavelmente muitos deles milicianos. Então, a professora resolveu fazer uma desforra em solidariedade ao reitor da Universidade Federal aqui de Goiânia. Depois disso, de Goiás, não só de Goiânia, depois disso ela foi convidada para vários debates em rádios. Segundo ela me contou, parece-me que ela foi a quatro debates e desistiu, porque eram verdadeiras armações, com mesas em torno dos microfones, compostas por bolsonaristas, desinformados, analfabetos, políticos, ignorantes, grosseiros, estúpidos, misóginos, machistas e anti-intelectuais. E num desses programas, que ela foi numa rádio aqui em Goiânia, não sei qual é a rádio, nem estou interessado em saber o nome, e nem mencionarei o nome desta rádio, nem mencionaria se eu soubesse. Ela foi enfrentada, e pior, não só enfrentada no estúdio, que ela enfrentou com galhardia, com conhecimento, com firmeza de caráter, com firmeza intelectual, com capacidade de debate, de enfrentamento, de explicação e de convencimento. Mas ela, depois do programa, as suas palavras foram tomadas fora do contexto, e um vídeo editado e colocado na página, na conta do seu Oséias Varão. Eu sei que varão ele é, seu Oséias Varão, que pelo que está lá, no perfil dele, é advogado, formado na mesma Universidade Federal, onde leciona a grande professora Miriam, mas que não aprendeu nada, porque continua reacionário, conservador, e pior, bolsonarista. Então esse seu Oséias, editou o vídeo, e tirou todos os argumentos da professora, da doutora, Miriam Bianca, e deixou os dele, falsificando o debate, prostituindo o debate, bem ao estilo do bolsonarismo. Com uma tesonecidade intelectual impressionante, que é também uma das variáveis, o comportamento violento, fascista, ameaçador, intimidatório dos bolsonaristas, como ele. Iam fazer as perguntas para um intelectual, para uma pessoa que contribui com a formação de milhares de estudantes que passam pela faculdade de educação e pela faculdade de psicologia. Ele fez as perguntas com ironia. Ironia com ela, como mulher, com ela, como intelectual, ele que não chega aos pés, não chega aos chinelos dela. Debochando dela. Segundo, debochando de Paulo Freire, que ele não sabe quem é, nunca leu um livro de Paulo Freire, não conhece, não domina e não respeita Paulo Freire. E pior, chamou para fazerem comentários, vejam isso no Facebook, está lá no Facebook, a figura do seu Oséias Varão, pessoas fazendo os comentários mais terroristas possíveis, atacando a professora Miriam e caluniando um morto que deixou uma obra vivíssima, uma obra que é estudada na Europa, nos cursos de educação e até de filosofia da educação, que duram seis meses com estudos rigorosos cientificamente para que quem faz mestrado e doutorado na Europa conheça o grande gênio de Paulo Freire. Pois esse senhor Valadão, varão, não sei que varão que ele é, não sei onde é que está o varão dele, pelo menos tem um varão, uma enorme vara de ignorância, de estupidez, de grosseria, de cinismo, de baixaria, de falta de qualidade intelectual, de falta de honestidade intelectual, de imoralidade intelectual ao atacar a professora Miriam e ao tentar degradar a Paulo Freire, coisa que ele não consegue. Bom, então eu trago esse assunto aqui primeiro para ser solidário à professora Miriam Bianca. Solidário à professora como intelectual, solidária à professora como pesquisadora, solidária à professora como defensora do ensino público e gratuito, crítico e de qualidade. O ensino científico e não charlatanismo como que é o seu Oséias, que lamentavelmente tem esse nome de um dos profetas mais bacanas do Velho Testamento e ele inclusive deturpa o nome do profeta. Oséias da Bíblia era o profeta misericórdia, era o profeta da justiça, este é do ódio e este seu Oséias varão, varão não sei de que, esse seu Oséias é do ódio, é da injustiça, até como advogado ele comete crimes ao tomar o material e editar com mentiras. Segundo, eu sou solidário à professora Miriam pela defesa que ela faz de Paulo Freire. todos nós patriotas brasileiros, todos nós intelectuais brasileiros, todos nós que trabalhamos com filosofia da educação no Brasil, temos orgulho de Paulo Freire, porque na teoria dele consta que o oprimido para conquistar a liberdade ele tem que expulsar dentro de si o opressor ou calhordas como o seu Oséias, varão, varão não sei de que. Em terceiro lugar, eu me solidarizo com a professora Bianca por sua coragem, mulher corajosa. Ela disse aqui no vídeo que está aqui, está aqui no YouTube, nosso Chimarrão Profético, ela disse que tem consciência da luta de classes e que ela não se deixa abalar por calúnias, por mentirosos, por ofensas ao estilo desse bolsonarista decadente rasteiro o seu Desoséias, varinha. Então, esta minha solidariedade tem esses três pontos. Mas ao mesmo tempo, essa minha solidariedade se estende a muitos de vocês que me assistem e que comentarão este meu raciocínio, isto que eu falo aqui, perseguidos por bolsonaristas que não argumentam, que intimidam, tentam intimidar, que gritam, que ironizam até com sorrisos sarcásticos, que vocês se esperem, que vocês se inspirem, que nós nos inspiremos, que nós nos espelhemos nesta mulher que tem conhecimento da luta de classes, tem conhecimento da teoria fina do que é a luta de classes, da dialética materialista, ela sabe do que fala e que é digna de ser ouvida. Ouçam-na no que ela diz aqui em vários vídeos aqui no YouTube e também no Chimarrão Profético comigo. professora Miriam Bianca, eu tenho orgulho de ti. Eu agradeço por tua existência. Eu agradeço por tua honradez. Eu agradeço pela tua honestidade intelectual. Eu agradeço por tua postura altiva que não se acovarda diante de machões tão rasteiros, tão mesquinhos, tão pobres intelectual e moralmente como esse Desoséias Varinha. Abraços críticos e fraternos para a professora Bianca, professora Miriam Bianca e para todos que tomam a mesma postura dela em coragem, altivez e honestidade. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas Nas ruas Campos Construções Caminhando e cantando e seguindo Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem é?